Música Eu sou Ani Tuxá, sou indígena do povo Tuxá da Aldeia Mãe, que fica em Rodelas, no sertão da Bahia. Sou ribeirinha de São Francisco. O meu povo é impactado por barragem. E há mais de 30 anos que a gente segue na luta para que o nosso território seja demarcado. O lugar que nós estamos hoje era para ser um acampamento que só duraria seis meses. E isso já tem mais de 30 anos. E aí nós estamos no processo de autodemarcação. Nosso povo se organizou para demarcar o território. E aí eu vi na internet uma forma de mostrar a luta do meu povo, de mostrar a nossa resistência, de quebrar estereótipos, porque nós indígenas do Nordeste ainda sofremos muito racismo, muito, principalmente pelo nosso estereótipo. E até na minha cidade mesmo as pessoas falam, ah, não são mais índio, não são indígenas. E meu povo na nossa região foi lugar de missões evangelistas, né, que mataram a nossa língua. Hoje nós estamos em processo de resgate. E aí eu uso a internet também para trazer um pouco sobre o dialeto. E isso ajuda também nas escolas, que mesmo diante tantas violências, mesmo diante a catequização, mesmo diante a barragem que mudou o nosso território, nós seguimos firmes, mantendo a nossa cultura. Somos indígenas sim, não importa a nossa aparência. Ninguém tem o direito de dizer quem é indígena ou não. Está no nosso sangue, está no nosso toré, está no nosso ritual sagrado. E a internet eu trago muito essa questão, né, de quebrar estereótipo. Não somos índios, somos indígenas. Não tem um cara de índio, tem um cara de tuxá. Não adianta me comparar com um indígena lá do Norte, se eu sou uma indígena do Nordeste, que há mais de 500 anos sofre com o contato com o colonizador. Nós somos barreira. E eu vejo a internet como uma ferramenta de luta, onde a gente pode alcançar muitas pessoas. E também através da arte, como eu produzo poesias, músicas, as pessoas alcançam muitas pessoas as poesias e fazem elas entenderem quem somos, que estamos aqui, somos resistência. Sou indígena, sou nordestina e aprendi desde menina que ser resistência é minha sina. Julgam minha aparência e fingem não ter memória. Muitos nascidos da violência, mas é em mim que ficou cravada essa história. Um corpo terra correndo para escapar e uma história de laço criada para acobertar. Uma bisavó apagada, ninguém sabe onde é essa. Nós temos, eu e minha irmã, a Waretuxá, nós temos algumas músicas. Faço a poesia e ela que canta, que toca violão, ela transforma em música. E aí a gente senta, ensaia e grava. A escola indígena, Tuxá, foi uma luta das nossas professoras. Elas viajavam para Brasília, às vezes não tinha nem onde dormir, passava frio, passava fome. Foram duas professoras, assim, que foi Aldenora e Socorro Apaco, que foram as primeiras. E foi uma luta delas para poder construir a escola indígena. Eu sou fruto dessa escola. A minha turma foi a segunda a estudar na escola indígena. E a escola é fundamental no fortalecimento, no pertencimento. E as professoras Tuxá, elas foram importantes tanto para outros povos, porque foram as primeiras professoras indígenas do Nordeste, foram ensinar em outras comunidades. E aí contribuíram para ensinar o Toré, ensinar a cultura indígena também. O povo Tuxá ajudou também muitos outros povos, como, por exemplo, o povo Kiriri, a retomar o seu conhecimento tradicional. Os pajés vinham até a nossa comunidade, até o nosso pajé, o nosso pajé ia até as outras comunidades. E a minha geração só tinha até a quarta série, né, na época. E eu vejo que os meus colegas da quarta série, hoje, não participam de nada na comunidade, né, que a gente só tinha até a quarta série. São, não tem vínculo. Já com a escola, que hoje tem até o terceiro ano, os alunos são muito ativos, participam do movimento, gostam de dançar o Toré, gostam de se pintar. Então a escola tem um papel fundamental. Hoje, nós temos um professor, que é o primeiro professor indígena da UFBA, um professor de antropologia, que é um professor indígena Tuxá. Então a escola Tuxá é conhecida mesmo por esse pioneirismo, por esse modelo de escola indígena. Folclore e romantismo não sei ao certo, crueldade e ignorância acharem que estão certos. Mas eu não sou o Iracema, José de Alencar não me inventou, meu corpo e meu sangue são de verdade.